Olá, eu sou a Patrícia de Camargo e esse é mais um Drops de Arte e o tema O primeiro RP de um artista Pietro Aretino nasceu em 1492 e ele vai estabelecer com um artista da sua época uma relação inédita na história da arte até então Ele foi seu RP, ou seja, Relações Públicas E ele é conhecido como Aretino porque ele nasceu em Arezzo É, lá na Itália e tal, mas depois ele foi pra Roma e acabou em Veneza E ele teve que sair de Roma porque ele escreveu, sabe o que? Um tratado falando mal do Papa Então você imagina a língua desse poeta dramaturgo, desse escritor Que era tão persuasivo que se ele falasse mal de um artista Gente, ó, o pobre coitado, né, que a mais encontra a partida Quando ele falava bem, aquele artista vendia muito mais E você imagina, se hoje ainda é importante Relações Públicas Imagina que hoje tem internet, imagina naquela época E ele ajudou quem? O Tiziano, o mestre renascentista de Veneza E não que ele não fosse genial Mas como o Aretino conhecia os altos escalões Tinha acesso aos nobres venezianos Ele conseguia muitas encomendas E além disso, o que ele faz? Ele coloca o Tiziano em vários de seus textos Tem um texto que ele tá descrevendo Um entadecer em Veneza Então ele fala dos tons cálidos Dos contornos que se difuminam pela luz E ele termina o texto assim E para pintar tudo isso, onde está Tiziano? Ele fez tantos elogios, falou tanto do Tiziano em seus textos Que todos os nobres europeus, em algum momento, queriam que ele pintasse pra eles E ele acabou pintando pro homem mais poderoso da época Que foi o Imperador Carlos V E o Vassari, aquele nosso primeiro, né, historiador da arte Diz que quem colocou os dois em contato Ou seja, o Tiziano e Carlos V foi Aretino E esse retrato aqui que você viu todo esse tempo É do Aretino e foi pintado por Tiziano E o Aretino, que não era bobo nem nada Deu de presente esse retrato pra outro famoso da época E poderoso Cosimo de Médici Isso mesmo, os Médici lá da Toscana E dizem que o nosso Aretino morreu do quê? De um ataque de riso, meu Cara, nada melhor pra quem tinha uma língua dessa Essa pintura é de 1854 e mostra o momento do falecimento do Aretino Então a gente vê que a fama dele, gente, levou, ficou aí séculos e séculos E a gente conhece ele até hoje E ele teria colocado na sua tumba uns dizeres que depois foram retirados pela Inquisição Que dizia aí nesse epitáfio Aqui jaz Aretino, poeta toscano, que falou mal de todos, menos de Deus Desculpando-se e dizendo, não o conheço Não, 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 não